Olha a cobra! Ela tira! E aí, galerinha, beleza? Quem aí tava com saudade dos vlogs? Faz muito tempo que a gente não posta! Se você tava com saudade, deixa o like aí pra gente saber! E se inscreve no canal! Muito like! Ativa o sininho! E no vídeo de hoje... Vou me arrumar para a festa junina! E aí! Vocês querem ver tudinho? Então comenta aí! Festa junina! Vamos lá! Comentou? A criança dormiu. Acordou? Você não tava dormindo? Aham! Já saímos de casa, né, Alec? E eu tô com muito frio! Tá maior frio! Galera, tá frio na cidade de vocês? Eu acho que tá, né? Como falamos no começo do vlog, a gente vai mostrar tudo se arrumando pra festa junina, né, Alec? É! E a primeira coisa que vamos fazer é o quê? Pegar minha roupa! A gente encomendou uma roupinha de festa junina pro Alec e eu tô procurando a casa da mulher pra gente pegar. Mas a gente tá perdido, Alec! O número da casa é 110. Aqui do outro lado da rua é 103, mas aqui é 104. Onde que é? 110! A gente tá perdido, Alec! Vocês deixaram o like aí nesse vídeo? A gente sumiu aqui do canal de vlogs, né? Sumiu! Mas a gente quer voltar! Só que pra gente voltar e gravar mais vídeos, fala aí que você tava com saudade, que você quer muitos vlogs! Eu quero muitos, muitos, muitos! Gente, vocês viram esse look do Alec? Olha o tênis do Alec de ouro! Que coisa maravilha! Eu gostei, hein? E olha só a menina da sala do Alec que tá logo ali! Ela também veio pegar uma roupinha de festa junina! Será que ela sabe onde que é o 110? Não sei! Olha lá, a gente parou o carro lá longe, galera! Falou aí, Valentina! Será que vai servir? Ai, eu acho que dá! Dá sim! Agora segura que eu não tô aguentando segurar! Mostra aí, põe na sua frente o colete só pra eu ver se serve! Tá errado, eu acho, que isso aí é ali! Então acha a forma? Não! Vai estragar aí, vai! Nesse braço aqui! E agora nas costas! Maluco ele, né? Mas não tem outro braço! Claro que tem outro braço, maluco! Aqui, ó! Ah, meu Deus do céu! Que como é uma linda! Olha só, gente! É da mesma cor! Vai combinar! Vai ficar linda! Ai, eu quero um igual! E agora? Roupinhas em mãos! E eu tô congelando! Quem acha que vai ficar um gatinho? Deixa um monte de gatinhos aí pro meu gatinho! Olha o formigueiro! Não precisa de formigueiro, não! Tadinha das formiguinhas! Sabia que as formigas têm sangue quente? As formigas têm sangue quente? Sabia? Onde você aprendeu isso? Eu só acho que elas têm sangue quente! Ele só acha, gente! Ele só acha! Mãe, os humanos têm sangue quente ou frio? Sangue quente, né? As formigas, então, têm sangue frio! E agora, gente, formiga tem sangue quente ou sangue frio? Boa pergunta! A gente completou a primeira missão, que foi buscar a roupinha da festa junina! E agora, fiquem aí pra saber o que vamos fazer a seguir! E chegamos no nosso lugar preferido! Qual, olha aqui? Shopping Aurora! A gente veio agora atrás, gente... Do tênis e material! Material não! Socorro! Eu vi um modelinho de tênis muito legal! É tipo uma botinha, porque festa junina tem que ser bota, né? E eu não gostei! Eu não ouvi o que eu ouvi, eu vi! Ele gostou, tá? É lindo! A gente vai aliviar agora na loja, ver se vocês não acham bonito também! Olha que lindo, Alex! Ah, eu gostei! Lindo, viu? Viu só como você gostou? É verdade! Que tal essa? Eu gostei do marrom! Mas prova aí, vamos ver! Olha que massa, mãe! É lindo, mas não é bom! Parece que tem um troço ali! Assusta! Isso não tá cabendo! Que pesão, hein, Alex! Prende certinho e dá uma voltinha aí pra ver se é gostoso de andar! Nossa, Alex! Que lindo! Isso é igual! Gostei mais da bota! E vocês, galerinha, o que vocês acharam? Esse ou o preto que tá no pé dele? Olha só! Eu acho que até com a bota cabe com isso! Você acha que vai caber? Gente, é número 34! Que número vocês calçam? Que pesudo! Você vai ver grande, Alex? O que que é essa carteira? Quem é? É do luxo! Do luxo! Obrigada! Botinha comprada! Mãe, mãe, você pode segurar? Mas é afogado! Eu seguro a carteira! Que fácil! Agora, bora! Embora! Olha só onde a gente vai! Onde você tá indo, menino? Lemão! Eu que lute, né, galera? Eu que lute! Cadê uma sacola, mãe? Ali? Cestinho? É! Você precisa de cestinha? Eu preciso! Eu tô passada, chocada! Cestinha pegada! Ah, esse aqui foi o que você levou no começo do ano do vlog, né? Eu quero! Quem assistiu o vlog comprando material escolar lembra desse lápis verde? Você não tá precisando de uma tesoura? Porque a sua quebrou aquela que a gente comprou no começo do ano, azulzinha, né? Quem lembra dessa tesoura? Olha essa aqui! Olha que lisa! Eu quero essa! Tem verde, azul e laranja, né? Não, eu já decidi, eu vou querer essa! Essa daí? Gente, que legal! Olha só, fica preso! Agora eu vou precisar de um estojo, a última coisa! Pelo amor, estojo, Alex! De novo, cara! 124! Jesus amado, nem pensa! Por favor! 124 reais! Você acabou de comprar um estojo! Por favor, só esse! Olha aqui, vamos ver se não tem outro mais barato! Outro mais barato, gente! Outro mais barato! Por favor! Ajuda! É o último estojo do ano! Marquem minhas palavras! É o último estojo do ano! Galera, comentem aí! Chega de estojo, Alex! Não! Eu vou pegar esse xixi e vou sair correndo daqui! Corre! Corre! Encontramos umas inscritas! Vai lá, Alex! Tirar foto com elas! Mas... Eu tenho uma notícia ruim! O quê? Já é 3 e 17! 3 e meia! O Alex tem horário marcado pra cortar cabelo! A gente tem que ir voando, Alex! Claro! A gente tem que ir voando, Alex! A gente já perdeu o horário, Alex! Voa, menina! Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Bora! Tchau, tchau, tchau! Alex, que horas são? 3 e 26! Temos 4 minutos e já chegamos! Bravo! Deu tempo! Eu fui muito desflash, gente! Difícil, sai! Difícil, sai! Tá numa subida aqui! Vamos lá pegar o Alex! Quem gosta de festa junina, gente? Quem aí dançou na festa junina? Eu quero saber! Comenta aí! Teve festa junina na sua escola? Eu tô muito ansioso por uma festa junina! Mãe, vai ter que lavar cabelo? Tem que lavar cabelo pra cortar, né? Por favor! Fala pra não lavar, por favor! Só uma vez! Não pode! Tem que lavar! Mãe, só vai ser as fontinhas! Será? Vamos deixar o Alex careca! Que tal o Alex raspar essa cabeça? Não! Vocês não acham que o Alex ia ficar um lindo de cabelo raspar? Vai para! Não! Lava, lava o cabelinho! Que sério, o Alex dá um sorrisinho! Ai, que delícia! Não sei porque o Alex não gosta de lavar cabelo, é tão bom! Foi difícil lavar cabelo o Alex! Viu só? Vamos raspar, que dia! Encontramos mais um inscrito! Olá! Ah, achei que me ligi! Pronto! Cabelo cortado, Alex! Não foi hoje que você ficou careca? Não, não, não! Não vai ser hoje que eu vou ficar careca e nunca! Será? Fizemos tudo o que tínhamos para fazer hoje? Sim! A gente pegou a camisa, comprou o sapato, cortou o cabelo... E compramos material escolar! Mas isso não estava na lista, não era para ter acontecido, tá bom, Alex? A gente terminou as compras de hoje, mas o vlog vai continuar! Então peraí, que vocês vão ver o Alex se arrumando... E a festa junina! Urra! Quem quer ver ele dançando? É hoje, galerinha, para esta junina, bora para as festas, esta junina! Tá preparado, se faz assim? Aham! Look do Alex! Não! Jogando o quê? Box! Agora é uma hora da tarde, a festa é a partir das duas, e a dança do Alex vai ser... Cinco e meia! Vai ter muitos brinquedos, muita coisa para comer, o que você gosta de comer na festa junina! O que eu mais gosto é maçã! Só que não vai ter maçã do amor esse ano, na festa junina, eu tô... Deixa eu mostrar aqui para vocês, galerinha, as fuchinhas! A gente comprou antecipado, para não ter que ficar nas filas lá, então olha aqui... É dinheirinho de ficha, entendeu? Vale um real, vale dez reais, vale dois reais, cinco reais... Aí você só entra na festa junina, se você estiver com esta pulseirinha... Sem pulseirinha, não entra! E o Alex ainda ganhou esta pulseirinha amarela... Que é para ele ir nos brinquedos! Será que vai estar legal, gente? Hoje até saiu um solzinho... Graças a Deus! Aleluia! Até ontem só chovia... Não tinha sol, galera! Só frio, frio, frio! Que frio! Comenta aí! A festa junina que agora a gente vai mostrar os nossos looks de festa junina! E chegou uma grande hora! Hora do quê? Esse é o homem preto! O Alex é o homem de preto! Chegou a hora, galerinha, dele pôr a roupa da festa junina! E vocês vão dar nota aí, hein? De 0 a 10 o que vocês vão achar da roupinha dele! Bora que bora! Começando pela calça! Que é rasgadinha, né? Porque é caipira, né, Alex? É! Tem que ser caipirinha! Ele tá com essa roupinha por baixo, galera? Porque essa roupa é térmica! Pra ajudar o corpo dele a ficar quentinho! Porque tá muito frio mesmo! Olha a camisetinha! Sacrou! Sacrou! Não! Vai vir daqui a pouquinho! No corpo do Alex! Ih, não tá fechando! Me ajuda! Ih, amorzinho! Eu acho que tá apertado demais! Não vai machucar sobre aqui! Não, não, não! Mas aí a gente põe outra! Agora eu vou tampar pra eu colocar a blusa! E aí, o que vocês acharam da minha camiseta? Ó! Mas aí não é falta nota não! Porque o que que falta, Alex? A bota! Ó! Não é falta nota! Porque falta a bota! Tá com chulé? Eu tava vendo uma coisa! O que que você tava vendo? Se te ouvir! Vai que tem uma aranha ali dentro, né? Sempre olhem os calçados antes de pôr! Vai que tem uma aranha! Uuuuh! Gente! E aí, o que que vocês acham que falta nesse look ainda? Pra maquiagem! Bora fazer uns bigodinhos! Tão, tão, tão! Pela monocelha, gente! Imaginarem que sua sobrancelha fosse assim mesmo? Não! O Alex não tá gostando de ser maquiado, galera! Fala pra ele que tá muito fofo! Aham! Na bigode não é meio! Não tô do pai, não! É que o do pai tem muito! Acho que faz sentido! Comenta aí, gente! Vocês também fizeram maquiagem pra festa junina, não fizeram? Socorro! E agora é isso, gente! Agora vocês podem dar nota pro look dele! De 0 a 10, hein? Vira aqui! Mostra seu look pra galerinha! Cheio de bagunça no quarto! Nossa Senhora! Isso! Esse aqui! Vai, vai, vai! Mostra aqui o look! Quando eu tô muito doido, eu não me encontro! Tá lindo! Vamos dar nota 0, senhora! Que bagunça de modelo! Nota 0! Parabéns! O Alex vem aqui ver a blusa que a mãe comprou pra mãe! Cadê? Aqui, ó! Nessa sacola está a blusa que eu vou usar! Tô coberto! Como é que é? Eu não gostei! Eu asnei! Vamos ver que eu vou lá me trocar agora! Pera aí, gente! Olha só isso! O que vocês acharam? Eu só tô em dúvida do sapato! Rosa ou preto? Comenta aí! Rosa ou preto? Mãe, com esse tênis e esse? Por que não, né Alex? Eu vim aqui perguntar pra você qual que você acha que combina mais com a roupa que a mãe tá? O rosa ou o preto? O preto? Uhum! Dá nota pra mim também! De 0 a 10, hein? Beleza! Vamos perguntar aqui pro pai! Eu não vou mostrar o pai porque ele tá se arrumando ainda, ó! Preto ou rosa? Preto! Não, rosa! Rosa! Você falou preto antes! Ai, meu Deus! O pai prefere o preto! O Alex prefere o rosa! E agora com qual que eu vou? Rosa! Gente, vocês acreditam que eu obriguei minha mãe a fazer? Não precisa apertar um perto, deixa! Eu obriguei minha mãe a fazer as pintinhas e trança! O que vocês acharam? Ficou bonitinho? Ficou uma criança! Que criança bonitinho? É! Uma música te faz de linda aí, Alex! Qual que é? Pare chuva! Ai, meu Deus! Gente, agora temos que colocar as pulseirinhas pra entrar na festa, né Alex? Isso mesmo! Já no clima, galerinha! Bora pra festa, Alex? Estamos chegando aqui! Falta um minuto! Um minuto, galera! Agora são 14h54. Eu tô ansiosa pra comer. E você, Alex? Eu tô vendo. Ó, a pulseirinha. Tem que mostrar a pulseirinha. Chegamos, gente! Olha ali os brinquedos, já! Galera, deixa o like! Deixa o like! Gente, essa é a pulseirinha do Alex, né Alex? Vocês estão combinando! Que lindo, cara! Será que você aguenta quanto tempo no Touro Mecânico? Não sei! Quanto tempo vocês acham que o Alex dura no Touro Mecânico? Comenta aí! Gente, olha o Alex no Touro Mecânico! Quantos segundos ele dura? Eu acho que dois, hein? Vai lá, Alex! Olha aqui! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Olha o tamanho do meu algodão doce, gente! Que belice! Yummy! Vamos comprar colorado! Mãe, eu posso pagar tudo? Você quer pagar tudo? Com um dinheirinho do Maxi? Vou pagar! Vamos ver essa bolha! Uh! 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 Para a diversão da garotada Olha lá, é a guerra de cotonete agora, gente Quem vai ganhar, o Alec ou o Fran? Não foi dessa vez O que você conseguiu aí, Alec? Uma arminha De água Tá doendo seu pé aí? Não parece que você se apoiou Cuidado! Que nojo! E agora é a hora mais esperada A dança do Alec Olha, ligue essa mão na cabeça aí Tem que ficar pra sempre já, desde agora Com vocês nesta tarde Os alunos do terceiro ano A na quadrilha! E aí E aí E aí E aí E aí Oi! Oi! Por quê? Eu lavei o rosto inteiro. Gente, vocês estão vendo o pé do Alec? Vocês acreditam que ele pisou e não roucou? Gente, isso eu amei. Agora nesse frio o menino está descalço para ir nos brinquedos. Vê se eu aguento. Tudo errado. Gente, agora é quase 8 horas e estamos indo embora, galera. A festa junina acabou. O Alec está ali na frente. Na hora que chegar em casa, a gente dá um tchau para vocês. Mas fica aí, fica aí. Não vai sair do vídeo. Deixa o like. Chegamos já em casa. O Alec já chegou tirando toda a roupa. Não deu nem tempo de filmar ele ainda arrumadinho. Que pena. Vocês acharam legal a festa junina do Alec? Se você gostou, não se esquece de inscrever aí. Festa junina. Inscrever aí, gente. É para se inscrever e para escrever. Festa junina, né, Alec? Vamos dançar? Vamos dançar. Vai ser super lindo, gente. Vocês viram a dancinha dele? Foi muito legal, hein, Alec? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E já vou jogar. E que jogar o quê? Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. Fui. Não se esquece de ativar o sininho. Meu menino.